Bom dia, treinar de novo, de boa, a preguiça do cão, uma dor nas costas, corpo cansado, manja, é, é estresse, isso aí não pode ser fisiológico e nem viral, é estresse mental, é estresse do dia a dia, sem vontade de fazer as coisas, não é viral, eu tô bem alimentado, é estresse mano, trampo do trampo, coisa que acontece contigo na vida e trabalho da facul, tu começa a ficar mesmo, o corpo responde, tá ligado? Ontem eu já não consegui vir, acordei meio dia, caralho, meio dia, agora hoje eu vim, hoje eu vim cedo, 10 horas da manhã, inclusive acordei bem cedo, acordei 7 da manhã, que eu cheguei aqui às 10, mas estamos juntos aí, depois eu vou pescar lá na ponta da praia, hoje eu vou pescar lá em Santos, lá na balsa ali, pô, tá dando viu pra caralho, os caras estão gostando dos picos underground, né? Não pode ser pico convencional, tem que ser bem underground, acho que o cara gosta, e é onde eu vou pescar, aqui eu não jogo aqui do nada, acho que é da CGCM até pega, os bombeiros até pegam, então eu vou nos cantinhos, né? Pra ninguém ver, né? Incomodar, e tamo junto, tá rolando, a academia aqui tá rolando viu, assim, mas é mais original, eu acho que é só mais os parentes, amigos que vê, mas a galera mesmo, curiosa mesmo, tá vendo tudo na pesca, mano, que é lugar novo, né? Eles não conhecem, é o underground, né? Novidade, pô, tá rolando, eu vou filmando até, talvez consiga aí, talvez um milhão de inscritos aí, milhão e meio, quem sabe dez, tipo, o ninja lá, o ninja, o Paul Beas, não sei lá o nome desse cara aí, Felipe Neto, Felipe Neto, Felipe Neto, não é sumiu, sumiu, né, velho? Vou treinar aqui, vou fazer uma série aí pra vocês verem. . 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 Depois que eu vi a imagem da menina na Noruega, nadando a 7 graus. Aqui ó, biquinha irmão, biquinha assim ó. E tem que ficar verde, tem que tomar água, é que eu estou todo vermelho. A menina assim, como de gosto. Sabe o que eu acho que ela faz? Não é nem cachaça, aquele bicho com azulzinho, azul. Que é foda-se que eu vou mostrar. Ela faz de boa mano. Quando vem a tempestade, pega de chapa assim, eu peguei uma lá. Ficou tudo preto, imagina agora e tudo preto. Daqui a pouco o vento vindo, gelado, arrastando tudo. É, mas aquele bagulho da Argentina né, corrente fria com ar quente o caralho né. É, quando começa o verão, ou fim de verão ou no começo. É, foda. Aí eu fui para a rodoviária, porque já estava para ir embora. No outro dia com a água, com a mochila assim e a água assim ó. Inundou tudo. Você é louco. Destruí o estado de Santa Catarina em 1955. Não vai ter foda. Teve uma dessas de novo, acho que foi no sul né. Teve. Teve uma sul né. Foi foda. Água sobe. Foda é isso. Mas São Paulo tem umas dessas também viu. Sim, mas não se compara. Lá é bem pior e direto. É aquela mais rural né. Não tem essa escoação de água né. Rio Tietê, Rio Pinheiros. Mas tem que fazer porra. Tem que planejar, tá ligado. Los Angeles é a mesma coisa. Los Angeles tinha essas paradas. Aí eles fizeram um canal, não é aquele do Exterminador do Futuro. Eles passam um canal na cidade meu irmão. Que se cair alguém lá dentro não tem como tirar. A correnteza é tão forte. Que passa assim. Mas pelo menos a cidade fica... Fica sequinha né. É canal de Los Angeles. Vamos pra caralho lá. Não, lá é a placa né. Tem uma placa da Califórnia ali que ela é... Ela corta os Estados Unidos inteiros ali. Não, os Estados Unidos não. Ela corta a costa leste. Aí já é. Que nem Japão. Uma placa encontra com a outra.